A jornalista Fábia Raposo, ela agora deixa a equipe de reportagem e vai comandar, vai ser diretora do programa Cardenona Guararapes. A jornalista Fábia Raposo, repórter da TV Guararapes, afilhada da Record TV em Pernambuco, assumiu a direção do programa Cardenona Guararapes. A profissional está na TV Guararapes há um ano e dois meses, atuando como repórter do canal. Ela já teve passagens pela TV Tribuna, afilhada da banda em Pernambuco, onde trabalhou por mais de 12 anos, também como repórter, tanto na área factual, policial e esportiva. Agora ela passa a ocupar a vaga da diretora, após a jornalista Gisele Tavares, deixar o cargo e a emissora na semana passada, para trabalhar na filial da Globo em Pernambuco. Lembrando que o programa Cardenona Guararapes é todo sábado, meio de 20, lá na TV Guararapes Record TV. Sucesso para a Fábia Raposo, infelizmente eu confundi ela com a Simona, porque as duas para mim são idênticas, eu confundi lá o histórico que eu tenho guardado dos profissionais, eu confundi, peço desculpas, mas está aqui a reportagem completa, completa e atualizada e apurada também, né? A gente não escreveu cinco linhas, né? A gente apurou, checou e confirmou a informação. Então está aí a notícia completa lá no falamaisonline.blogspot.com, você também pode ver lá no YouTube, no Facebook, do Fala Mais Online. Parabéns aí para a Fábia Raposo.